A colisão envolvendo estes dois veículos foi na esquina das ruas Benjamin Borges dos Santos e Lídia Ultramari, no bairro Fraron, em Pato Branco. Uma pessoa acabou ficando ferida neste acidente. O corpo de bombeiro socorreu a vítima com ferimentos leves e encaminhou para a unidade de pronto atendimento de Pato Branco. Há varias em ambos os veículos.